O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acredita na Terra-plana. Olá pessoal, meu nome é Cristóvão Jacques, sou do canal Astro News e Observatório Sonia. Hoje vamos falar sobre a aproximação do asteroide 2001-FO32. Vamos começar mais um vídeo sobre asteroides? Aproveite, dê seu só like e assine o nosso canal. Bem pessoal, hoje nós vamos falar sobre a aproximação do asteroide 2001-FO32. Ele vai passar mais próximo da Terra no dia 21 de março, na hora de 13 e 3 de Brasília. Para termos ideias de sua aproximação, vamos comparar com a distância da Terra à Lua. Vamos supor que este aqui, essa bola, seja a Terra e essa aqui seja a Lua. E aí a gente vai usar uma régua como referência para medir a distância da Terra até a Lua. Então, essa régua, a distância dessa régua, vai medir a distância entre a Terra e a Lua. Então, ele vai passar a 5 vezes e 1 quarto essa distância aqui, que equivale, nós fizemos aqui, à distância da Terra à Lua. Ou seja, aproximadamente 2 milhões de quilômetros. Uma das coisas que eu tenho visto em alguns vídeos e até na mídia, é que estão divulgando que ele tem 1.7 quilômetros de diâmetro. O que não é verdade. Vamos entender aqui alguns conceitos para a gente chegar num número aproximado de seu tamanho. Quando a gente descobre um asteroide, a primeira coisa que fazemos é calcular a sua órbita através dos chamados elementos orbitais, que é um conjunto de 6 parâmetros que permite calcular a órbita do asteroide e o seu posicionamento em relação à Terra. Depois de calcularmos os elementos orbitais, podemos tirar mais dois parâmetros adicionais a partir deles, que são, primeiro, a magnitude absoluta do asteroide e o segundo, o moide, que é o Minimum Orbita Interceptive Distance, que, ou seja, a distância mínima orbital entre a órbita do asteroide e a órbita da Terra. Vamos entender um pouquinho esse conceito de magnitude absoluta. A magnitude absoluta para objetos estelares é a medida do brilho intrínseco de um objeto celeste, ou seja, é a magnitude aparente e potética do objeto a uma distância padrão de exatamente 10 parsecs, ou seja, 32,6 ano-luz do observador, assumindo-se nenhuma extinção da luz da estrela. Isso coloca os objetos em uma base comum e permite a comparação da verdadeira emissão de energia dos objetos astronômicos, sem a distorção provocada pela distância. Então, por exemplo, se você pegar o Sol e tirar ele do sistema solar, elevar ele a essa distância de 32,6 ano-luz da Terra e calcular qual seria o brilho dele visível da Terra, isso aí dá magnitude 4,8 aproximadamente, ou seja, por isso que eles falam que o Sol é o mastro de quinta grandeza. Bem, a definição anterior nós vimos que era para objetos estelares. Agora, para objetos no sistema solar, para planetas e asteroides, utiliza uma outra definição mais significativa da magnitude absoluta. Nesse caso, a magnitude absoluta que a gente padroniza chamar de H é definida como magnitude aparente que o objeto teria se ele estivesse a uma unidade astronômica, tanto do Sol quanto da Terra. Então, o objeto tem que estar a 150 milhões de quilômetros da Terra e do Sol. Isso aí é um exercício hipotético. Como o objeto é iluminado pelo Sol, a magnitude absoluta é função do ângulo de fase. E esta relação é chamada curva de fase. No caso, usa-se como padrão o cálculo da magnitude absoluta com ângulo de fase igual a zero, que é uma situação geometricamente impossível de acontecer. Então, nesse caso aqui de objetos do sistema solar, é essa a metodologia que é usada para fazer o cálculo da magnitude absoluta de um asteroide ou de um planeta. Outro importante conceito para a gente entender aqui é o conceito do albido. O albido é uma medida do poder que um astro reflete da sua superfície a luz do Sol. Então, astros mais escuros na sua superfície, eles refletem menos luz solar. E astros mais brilhantes, ou seja, astros com mais claro na sua superfície, eles refletem mais luz solar. Então, o albido é medido de zero a um e o percentual que essa luz solar bate no asteroide ou planeta e volta para o espaço é que a gente classifica como albido. Então, por exemplo, um asteroide mais escuro tem um albido de 10%, ou seja, 0.1. E um asteroide ou cometa ou planeta com a superfície mais clara, ele vai refletir mais a luz solar. Então, aqui para é importante a gente entender isso, através da luz visível, o brilho de um asteroide, ele pode indicar um tamanho pequeno, médio ou grande, dependendo deste albido, ou seja, quanto que ele reflete da luz solar. Então, por exemplo, um objeto que esse mesmo tamanho aqui, ele é mais brilhante à sua superfície, ele tem um albido maior. Então, seu tamanho é menor. E aqui, em contraparte, você pode ver que um objeto mais escuro, tendo o mesmo brilho aparente, ele vai ter um tamanho maior. Já na luz infravermelha, isso não acontece. A gente mede a luz infravermelha, que é o calor emitido pelo asteroide, a gente tem uma maior precisão nessa medida. Então, terminando aqui, a gente pode calcular, existe uma fórmula de cálculo para o diâmetro aproximado do asteroide, que é 10³.1236, menos meio logaritmo na base de 10 de A, que é o albido, menos 0.2H, que é a magnitude absoluta. Então, se a gente tiver a magnitude absoluta, a gente vai ter o diâmetro, mas nós temos que fazer algumas considerações para o albido, que a gente não tem logo de cara para um asteroide. Então, com esse conceito de magnitude absoluta explicado, vamos determinar qual seria ou provável o tamanho do asteroide. Vamos, então, aqui ao site do Jet Propulsion Laboratory da NASA, onde nós temos aqui a ficha do asteroide 2001FO32, que também é chamado de 231937, que é o seu número. Aqui nós temos os parâmetros orbitais e aqui embaixo nós temos aqui a magnitude absoluta, que é a informação que nós vamos precisar, que é TAR17.7. No site do Cineus, existe uma ferramenta chamada Asteroid Site Size Estimator. Então, aqui você vai colocar essa informação, que é o H, magnitude absoluta, e aqui vamos colocar o albido. Vamos colocar aqui primeiro um albido de 5% e a gente tem, através daquela fórmula que eu já mostrei, o cálculo de um tamanho estimado de 1.7 quilômetros. Se a gente colocar aqui o albido maior que um asteroide deve ter, então vocês podem ver que o número cai de 1.7 para 0.7 quilômetros. Agora, interessante nesse asteroide que ele foi recentemente observado aqui, no dia 9 de março de 2021, através do New Eyes, através daquela técnica de observação no infravermelho, que dá uma boa precisão. E olha o tamanho do asteroide determinado, 0.55 quilômetros, ou seja, 550 metros. Então, como muitos sites estão anunciando aí que ele tem 1.7 quilômetros de tamanho, vocês podem ver que o tamanho real dele, na verdade, está próximo desse valor. Esse valor ainda vai ser revisto, mas é um valor mais próximo da realidade. Outra coisa interessante a observar também aqui, é que esse asteroide, apesar de ele ter um tamanho razoável, ele passar relativamente próximo à Terra, ele é muito pouco estudado em relação ao Apófis. Olha essa tabela aqui de parâmetros físicos, se a gente comparar com o Apófis, ele tem outros parâmetros físicos já determinados, com uma magnitude absoluta com maior precisão, o seu diâmetro, que é 0.34, o seu período de rotação, o seu albedo, e a sua composição espectral. Ou seja, o Apófis é muito mais bem estudado do que esse asteroide 2001-FO32. Então, como vocês viram, se realmente o tamanho do asteroide for esses 550 metros, ou 0.55 quilômetros, o albedo dele vai estar na caixa de 45%, ou 0.45, o que é muito incomum para um asteroide. Então, vamos agora falar do outro parâmetro, o MOID, ou seja, o Minimum Orbit Interception Distance, ou seja, a distância mínima orbital entre a órbita do asteroide e a da Terra. Se fizermos uma analogia entre duas estradas que se cruzam aqui na Terra, uma estrada pode cruzar em cima da outra, passando por um viaduto, por exemplo. Então, se fizermos uma analogia do MOID, da órbita do asteroide com a da Terra, o MOID aí da estrada, seria exatamente a distância entre a estrada de baixo e a altura do viaduto que passa por cima dela. Agora, se nós temos uma estrada que cruza exatamente no mesmo plano da outra, aí, se a gente fizer uma analogia com as óbitas do asteroide, significa que esse asteroide pode um dia colidir com a Terra, caso ele passe na mesma hora e data do asteroide. Neste caso das estradas que se cruzam, o MOID é igual a zero. Neste diagrama, podemos ver a órbita do asteroide em branco e a órbita da Terra em azul. No caso, o MOID da órbita desse asteroide está calculado em 0.0375127 unidades astronômicas, o que equivale a 560 mil quilômetros. Ou seja, esse asteroide nunca vai se aproximar a menos dessa distância, de 560 mil quilômetros, pelos próximos séculos. Mas pode ser que no futuro, devido a outras influências gravitacionais de outros planetas, pode ser que esse MOID mude. Para finalizar, vamos ver como vai ser a visibilidade desse asteroide aqui no Brasil durante a sua máxima aproximação. Vamos ver aqui no estelário como esse asteroide pode ser visível. Aqui nós vamos, primeiramente, carregar os dados do Minoplanet Center sobre a órbita desse asteroide. Vamos aqui em janela da configuração, complementos, editor do sistema solar, clica em configurar, clica aqui na aba sistema solar, clica em importar elementos orbitais em formato MPC, clica em asteroide, pesquisa na rede, e aí se digita o código 2001FO32, clica aqui, e aí está o asteroide, que é o 231937, que é a outra designação dele. Clique em adicionar objetos, pronto, o asteroide já está adicionado ao seu estelário. Agora vamos procurá-lo aqui, janela de pesquisa, está lá o asteroide 231937, e aqui está o objeto. O asteroide, a partir do dia 13, ele está com magnitude 15 e ponto 35. na constelação do Centauro. A partir dessa data, ele vai se deslocando em direção à constelação do Escorpião, que é a noite que ele vai passar mais próximo da Terra, aqui no Brasil. Então, a melhor noite para observar o asteroide será de sábado para domingo, dia 20 para o dia 21, onde ele vai estar na constelação do Escorpião, por volta de magnitude 11.7, o que, através de telescópios maiores, é possível até observar ele visualmente, mas um telescópio, uma câmera CCD ou uma câmera DSLR, vai ser facilmente observado. Então, aqui no dia 20, ele nasce por volta de 11 horas, e aí você pode ver ele se deslocando durante a noite na constelação do Escorpião para a constelação do Escorpião. Então, pessoal, essas aí são as informações sobre a passagem do 2001 FO32. Como vocês viram, vai passar mais próximo da Terra, entre o dia 20 e o dia 21. A noite de sala para domingo é a noite melhor. E se você tem um telescópio, mesmo que pequeno, em uma câmera DSLR ou CCD, você vai conseguir tranquilamente pegar este asteroide. Ok? No mais, então, muito obrigado pela sua audiência. Fui! Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho